Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, sobre empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como eu sempre digo, aqui nós não temos uma pauta específica, então o BPMcast aqui é para a gente conversar sobre tudo e com todos. E como é para conversar com todos, então hoje eu trago aqui mais uma visita ilustre, mais aqui um BPMcast de entrevista e hoje nós vamos conversar um pouco com o André do Viagem Lenta, que é um camarada aí das antigas também, então estou tentando resgatar o pessoal e os blogueiros da antiga, que até hoje mantém aí o seu blog, mantém aí toda a sua vida, seus investimentos, né? O seu trabalho aí de educar as pessoas e para contar um pouco da história aqui, né? Então, se você não conhece o André do blog Viagem Lenta, você vai conhecer ele agora e já fica aí também o convite para você entrar lá no site dele e ver quanta coisa legal de vários assuntos diferentes tem lá. Bom, mas eu vou deixar aqui durante todo o podcast aqui, o André vai vai contando a história dele, vai falando tudo que tem lá no site dele. Então, André, seja muito bem-vindo ao BPMcast. Então, faça aí uma apresentação sua aí para o nosso público e depois eu já vou sair nas perguntas aqui. Obrigado, BPM. É muito legal. Obrigado pela participação. É muito legal a gente poder, assim, juntar pessoas, né? com o mesmo interesse, com as mesmas ideias, né? Com os mesmos objetivos, porque, assim, esse papo, assim, enriquece uma ou outra, né? Uma coisa você manja mais do que eu, uma coisa manja mais do que você e aí quando vai chegando mais gente, né? O conhecimento vai ficando cada vez maior. Então, assim, eu agradeço você pelo seu podcast, pelo seu site, pelo seu canal do YouTube, que sempre traz muito, amplia muito o conhecimento que a gente tem, tanto da área de investimentos, quanto das áreas boas da vida também, né? Essa parte de liberdade, libertário, assim, que eu também curto bastante. São coisas, assim, que vale a pena a gente aprender continuamente. Bom, beleza. Então, assim, eu, né? Eu tenho, assim, sou engenheiro, né? De primeira formação, engenheiro de alimentos. Me formei lá longe, eu tenho já 48 anos, me formei lá na década de 90 e comecei a trabalhar ainda na década de 90 como trainee numa empresa de cerveja. Só que até o ano 2000, né? Quando eu tinha 28 anos, 27 para 28 anos, eu não pensava nada em dependência financeira. Era, tipo assim, uma mão na frente, outra atrás. Ganhava o salário, gastava quase tudo e não conseguia acumular quase nada, né? E esse papo, né? A ideia da independência financeira veio só na virada do século, né? Que eu comecei a prestar mais atenção em alguns conhecimentos, né? Um professor do MBA que eu fazia, me deu uns talks, assim, tal, ler isso, ler aquilo, tal. Daí eu comecei a construir uma carteira, eu comecei a ganhar um pouco melhor, né? E daí eu comecei a criar todo esse background, né? Esse conhecimento para poder um dia conseguir largar o emprego e viver de renda, né? E isso durou uns 10 anos, né? Em 2010, eu larguei o emprego, né? Fui fazer outro vestibular, fazer outra faculdade, aproveitei para viajar bastante durante pelo menos 4, 5 anos, coisas que eu queria fazer e não conseguia fazer por causa do emprego. O blog, ele começou justamente por causa de uma viagem, né? Em 2012. Na verdade, no começo, eu não falava sobre assuntos financeiros, só que naturalmente isso foi, é... Bom, eu tenho um blog, sou independente financeiramente, tenho algum conhecimento, eu comecei a escrever as pessoas, por que você não escreve sobre isso, por que você não escreve sobre aquilo, entendeu? Daí o blog foi ganhando contornos, assim, de finanças pessoais, né? E até hoje ele está com esse, essa prioridade, né? A partir, acho que 2015, 2016, eu comecei só a falar sobre finanças pessoais, praticamente, alguns textos sobre filosofia, alguns textos, né? Sobre viagens, mais 80, 90% sobre finanças pessoais. E está ativo aí até hoje, né? A gente, nos últimos dois anos aí, o foco agora está mudando um pouquinho, né? Eu vou ser papai de novo agora em dezembro, esse mês, né? Está chegando, falta duas, três semanas para o bebê chegar. Então, assim, o meu foco no último ano, assim, está sendo uma transformação, uma reformulação da minha carteira de investimentos com vias a deixar ela mais com conteúdo passivo, de forma que eu dedique menos tempo na administração do patrimônio, né? Porque até então, até dois anos atrás, eu tinha muito ativo, né? Muitas ações, muitos fundos imobiliários, muitos títulos públicos, muitos títulos privados. Então, ficar fazendo balanceamento, comprando isso, comprando aquilo, escolhendo, fazendo stock picking, né? Isso pegava muito tempo. Então, hoje eu estou fazendo uma transição para que eu tenha um pouco mais de tempo para acompanhar o crescimento do meu filho, né? Do meu segundo filho agora e para me dedicar praticamente integralmente a ele. Acho que, em resumo, é mais ou menos isso para a gente começar. Show de bola, cara! O que eu acho muito interessante, né? Você falou da questão da troca e eu criei o blog em 2014, né? Olha só, você criou em 2012 ali, depois de uma viagem. E o que eu acho interessante é o seguinte, é uma coisa real, não é uma coisa fake, né? E a gente já viu aí na blogosfera que tem muito fake, né? Já aconteceu. Já apareceram muitos fakes por aí, a gente via, né? Patrimônio crescendo. Enfim, a gente não precisa perder tempo com os fakes. Mas o que eu acho muito interessante é isso, é porque tem toda uma história, tem toda uma construção, não é nada mágico e isso aqui incentiva as pessoas que querem buscar a mesma coisa, mas acham que não dá. Então, a gente, nessa questão aí do mito da independência financeira, tem gente que diz que não consegue, porque não consegue juntar, mas acho muito bacana aí o teu site que fala sobre isso, fala sobre viagem. Já, já vou comentar sobre isso aqui. E, pô, parabéns pelo próximo herdeiro que está chegando aí. É muito gostoso. A minha filha está com oito meses aqui também, pô, é show de bola aqui, acompanhar todo o crescimento. Muito legal. É muito bacana. Então, é... Bom, você está independente financeiramente, vivendo aí, deixando os seus investimentos um pouco mais passivos e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Só que agora eu queria falar o seguinte, você se apresentou e já falou que é independente financeiramente. Quero falar sobre viagens, porque é o seguinte, o teu site tem bastante coisa de viagem, eu acho muito bacana. E eu cheguei a criar um site de viagens também, né? Ele tem um outro nome, então, eu era... Eu estava no anonimato até pouco tempo atrás, né? Então, eu tinha um outro blog, falava só sobre viagem, eu conto ali nas minhas viagens, depois eu parei de escrever, mas ele está ativo lá ainda. E eu gosto de viajar muito, eu já viajei muito pelo mundo também. E aí, eu sei lá que você fez um mochilão de quase um ano, 205 dias, se não me engano. Rodou bastante aí. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa questão das viagens, né? Porque você trabalhou, deu o estalo para virar financeiramente independente e aí você curtiu uma coisa que muita gente quer fazer, que é... São várias viagens, vários países bacanas aí. Então, você tem uma boa experiência para falar sobre como realizar essas viagens aí e um pouquinho dos países que você passou aí. Tá. Então, quando eu saí do emprego, isso foi em 2010, né? Na verdade, assim, o meu planejamento inicial não foi nem assim, ah, vou viajar pelo mundo, não foi bem isso, entendeu? O que eu queria foi fazer, porque, assim, basicamente, por que eu saí do emprego? É... Porque, assim, uma pergunta, assim, me incomodava, sabe? Não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação, talvez. Eu não queria fazer a mesma coisa pela vida inteira, entendeu? Por exemplo, no que eu trabalhei, eu fiquei 12 anos e pouco numa empresa. Trabalhei na área de cervejaria, eu sou mestre cervejeiro também, né? Fiquei na Alemanha, fiz mestrado lá, tudo. Puxa, eu gostava pra caramba da profissão, eu gostava pra caramba dos meus colegas de trabalho, eu gostava da empresa. Só que, assim, eu não queria fazer só isso, né? Eu queria... se eu me visse com 80 anos, sendo que nesses, todos esses anos de vida eu só fiz isso na vida, isso me incomodava, sabe? Eu tinha que fazer uma coisa diferente. Então, quando eu saí do emprego, quando eu vi que eu tava numa condição financeira boa, tudo, e achava que tava pra viver dos meus rendimentos, a ideia principal foi fazer um curso novo na faculdade, né? Então, eu fiz educação física, né? Porque eu gostava de natação, eu fazia musculação, etc e tal. Então, eu sempre gostei dessa área de, de exercícios físicos, de saúde, etc e tal. Então, eu queria aprender sobre fisiologia, etc e tal, melhorar os meus treinos, enfim, mais por lazer mesmo. É lógico que eu tinha uma ideia inicial de, sei lá, montar uma academia, ou então trabalhar meio período depois na área, tudo, isso acabou não acontecendo, tá? Isso aí depois a gente pode entrar em detalhes mais tarde. Só que o que acontece é fazer faculdade é muito mais tranquilo do que trabalhar, entendeu? Porque a gente tinha uma carga de trabalho muito pesado. Então, assim, era trabalho, assim, segunda a sexta, assim, full time, entendeu? Doze horas por dia você ficava fora de casa, muitas vezes final de semana também você tinha que trabalhar, então, assim, não dava pra fazer uma viagem aqui, uma viagem ali legal, entendeu? No máximo você tinha o período de férias, que era 30 dias, que geralmente a empresa pedia pra você fazer 20, entendeu? Então, porra, 20 dias por ano que você tem, basicamente, né? Então, nos quatro anos que eu fiz a faculdade de educação física, poxa, tinha quatro meses por ano livre, né? Essa é a beleza de ser estudante. Então, assim, você estuda pouco, você não precisa, sabe, se estressar e mesmo assim você tem quatro meses livre por ano. Então, daí, naturalmente, começaram a aparecer as viagens. Então, assim, já no primeiro ano, entendeu? Eu peguei minha filha e fui espiar no Chile, entendeu? Por Machu Picchu, viajei o Brasil inteiro, eu fui pro Nordeste, fui pro Sul, e aproveitei no meu período de faculdade, deixa eu ver, no sétimo semestre, que foi no final de 2012, é, 2012 pra 2013, daí eu fiz uma viagem um pouquinho mais longa, que é essa que você citou, né? Que foi um mochilão que começou em Atenas, né? Na Grécia, na Europa, e fui pela Ásia toda, entendeu? E depois voltei pra Europa, ficar uns dias lá com um colega meu na Alemanha. Então, assim, é... Deixa eu só me dar uma interrompida, interrompida rápida aqui. Começou pela, pela, pela Grécia, lá em Atenas. Cara, eu fui lá, passei 23 dias naquela região, visitei lá, é, Mykonos, é, Mykonos, Zactos, 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 é, Atenas e Santorini, eu acho que teve mais uma, não me recordo agora. Rapaz, que lugar bonito, é, é um país, muito legal, cara, é um país, assim, fantástico a Grécia, cara. O que eu gostei mais, mais na Grécia, cara, são aquela região mais ao norte, onde tem aqueles mosteiros, sabe? É, é, como que chama? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqueles mosteiros que os monges construíam, é, as abadias em cima dos montes, sabe? Ah, tá achando que foi, né? É, na região, na região de meteora, se eu não me engano. É, então, assim, tem um, assim, você sobe castelo, assim, em cima de uma pedra, assim, é uma coisa absurda, assim, e era época de neve ainda, sabe? Parecia que você estava andando numa floresta, assim, naqueles contos, assim, de, dos irmãos Grimm, sabe? É uma coisa, assim, bem, bem europeia, bem, assim, medieval, assim, muito joia. É, muito bom. Quem puder tiver a oportunidade de ir lá, principalmente no verão, aquela água turquesa lá, é, pô, espetacular. É, as ilhas são fantásticas, né? As ilhas, aquela água lá, é, nunca vi uma água tão azul, tão azul esverdeada como aquela. É linda, linda. Mas, vai lá, prossiga aí, daí tu quer essa viagem que foi para, de Atenas para a Ásia? Isso, daí eu fui para a Turquia, e você falou nas ilhas, né? Daí eu fui de barco, eu não fui de avião para a Turquia. Então, eu fui parando em várias ilhas, né? Então, eu fiquei um tempo na Grécia, daí fui para a Turquia, daí cheguei na Turquia via, foi de Kos para, Kos foi a última cidade da Grécia, e a primeira cidade da Turquia é a que fica do lado de Kos, como estão me lembrando o nome agora. Você me pegou de surpresa, eu não sabia o que ia falar da viagem. Mas, de Kos, eu fui para a cidade da Turquia, né? No litoral também, de barco dá 40, 50 minutos no máximo, e daí eu comecei também uma via terrestre para a Turquia. Passei na cidade de Éfeso, daí fiquei lá na região de, aquela famosa, no meio da Turquia lá, que tem aquelas, aquelas construções malucas lá, tudo. Eu também agora não estou lembrando o nome, eu sou péssimo de lembrar. E depois eu subi para a Estrela... Você foi na Acrópole, lá em Atenas? Fui, fui na Acrópole. Em Atenas eu fiquei também. A Atenas foi, assim, dois ou três dias completos. A Grécia toda foi alguma coisa em torno de 13, 14 dias, e na Turquia foi mais ou menos também uns 13 dias. Daí eu passei o Réveillon em Istambul. Isso foi no final do ano, né? Comecei a viagem em dezembro, passei o Réveillon em Istambul, e daí eu fui para a Índia. Daí na Índia eu fiquei mais ou menos um mês na Índia. Metade do tempo eu fiquei na parte sul da Índia e metade do tempo na parte norte. Daí eu visitei tanto as cidades bem maiores, populares, da Índia, do sul, como também eu visitei cidades voltadas mais para a meditação, bem assim no pé do Tibete, sabe? E daí a gente fez essas duas alternativas. Daí eu fui para o Nepal. Do Nepal eu fiquei acho que uns 15 dias, fiz um trekking também até Pokhara, que é uma cidade do interior do Nepal, que tem os picos nevatos lá perto de Anapurna, aqueles picos enormes lá. Daí do Nepal eu fui para a Tailândia, daí fiquei um tempo na Tailândia, daí fui também via terrestre. Eu fui para Malásia, fiquei na Malásia, da Malásia fui para o Camboja, daí do Camboja fui para o Laos. No Laos eu fiquei, cara, três ou quatro dias no lugar, cara, que você pode chamar exatamente do fim do mundo, cara, para não dizer uma palavra feia. Sabe, é um lugar, cara, que você só chega de barquinho, é no meio, assim, é num conjunto de ilhas que fica no meio do rio Mekong, sabe? Até o nome, alguma coisa assim, nome de quatro mil ilhas, uma coisa assim. Só que assim, você chega assim no ônibus, no ônibus primeiro você vai até uma estrada de terra, depois você pega um barquinho até chegar lá, você não tem nada lá. É exatamente o final do mundo. Daí eu voltei para a estrada, fui para o Laos, do Laos eu fui para o Vietnã, do Vietnã, eu desci do norte até o sul, eu desci de ônibus, lá eles têm o esquema de um passe, que você compra um passe, lá do norte para o sul é uma coisa só, só que daí você vai, tem os tickets de cidades chaves, cidades que você pode descer, ficar um tempo e pegar o ônibus de volta, entendeu? E daí eu fiz essa viagem com esse ônibus, daí do final do Vietnã, para onde que foi? Foi para a Indonésia, comecei por Bali, daí de Bali eu fui para a Ilha de Java, já que eu conheci um monte de gente lá, porque eu fiz muito couchsurfing, não sei se você conhece. Conhece sim, vai dormir no sofá dos outros. Isso, conheci um monte de gente lá, entendeu? Muita gente maneira assim, sabe? E era legal assim, nesses países todos, que assim, ficando com a família, ficando com as pessoas, você conhece exatamente a cultura, você não é um turista, na verdade. Aliás, você é um turista, mas você não vive como um turista, você vive como uma pessoa local, entendeu? Isso que eu acho que foi o mais legal de toda essa viagem na Ásia, porque é uma cultura totalmente diferente, e eu vivenciei plenamente a cultura, eu não fiquei em hotel chiquinho, não fiquei andando de ônibus de ar-condicionado, era ali, na lata, pegando o ônibus com a galera, entendeu? Então assim, foi muito legal. Da Indonésia, eu fui para a Filipinas, daí da Filipinas, eu fui para Hong Kong, que antes era meio independente da China, agora não é mais, agora as coisas vão ficar mais difíceis, acho, por lá, pelo menos na parte da liberdade, foi esse Macau também, que é ali do lado, e depois eu fui para a Singapura, fantástica, cara, o estado de Singapura, incrível, cara, aquela cidade, e depois acabou, depois eu voltei para a Europa, eu voltei para, onde foi? Para a Suíça, foi um voo de Singapura para a Suíça, daí da Suíça eu fui, o meu colega morava lá, meu colega que mora na Alemanha, ele mora no sul, pertinho da Suíça, então ele foi me pegar no aeroporto, daí a gente ficou lá uma semana na casa dele, uma cidadezinha bem bucólica, no interior da Alemanha, na Baviera, só para você ter uma ideia, essa cidadezinha tem 3, 4 mil habitantes, bem rural, bem assim, conto de fadas, cara, incrível, daí andei toda pela região, conheci com ele, lá em algumas cidades e tal, daí eu fui para a Áustria, o melhor voo para voltar ao Brasil, saia de Salzburg, olha só que louco, daí eu fui para a Áustria, primeiro fui para a Nuremberg, fui para a Áustria, e daí depois eu voltei no Brasil via Salvador, era um voo, acho que da Condor, eu não sei se tem ainda Condor, uma companhia alemã de low cost, daí era um voo que saia de Salzburg, fazia uma parada em uma cidade da Alemanha, que eu não lembro, acho que é Frankfurt, e daí eu voltava pelo Nordeste, daí eu desci em Salvador, fiquei na casa de um colega meu também que mora lá, e daí depois de Salvador eu voltei para São Paulo. Cara, o engraçado é que é o seguinte, depois de todo esse percurso que você fez, quando você fala, daí eu voltei para a Suíça, a Suíça já é uma grande viagem, eu poderia, só nesse tour que você fez, eu poderia fazer um BPMcast de mais de uma hora, falando sobre viagens e perguntas da viagem para você, que vai ficar no convite para uma outra hora. Tem muita coisa para falar, você até me surpreendeu quando você me perguntou da viagem, não estava esperando falar da viagem, mas tem muita coisa, cada lugar que eu fiquei, o blog começou com isso, o blog foi justamente para contar essa viagem, então lá nos primeiros posts do blog, os primeiros, sei lá, os primeiros 50 posts são só dessa viagem, entendeu? E daí, tanto que você falou um pouco antes, que o blog não tem essa coisa de ficar anônimo, tudo é complicado e tal, porque assim, todo mundo me conhece, sabe? Todo mundo não, quem chegou depois não me conhece, mas quando eu fiz essa viagem, todos os meus amigos sabiam que o blog Viaje Lenta era meu, então assim, não tem como se esconder, não tem como inventar coisa, entendeu? Então assim, tudo lá é original mesmo, é o que está acontecendo, é a realidade, porque o blog é relativamente público, entendeu? Existe um monte de pessoa que sabe que sou eu, então não tem como se esconder atrás de um manto, como você falou, em alguns blogs que a gente vê, o cara, ninguém sabe quem é, ninguém sabe a veracidade do que está lá, ninguém sabe se o cara está falando a verdade, então assim, tanto você, você no seu caso, você também tem o seu canal no YouTube, você mostra quem você é, é tudo, então assim, realmente não tem, tudo aquilo lá é realmente que está acontecendo, a experiência nossa de cada dia, e a gente, e justamente por ser a experiência real, a gente se sente mais à vontade, de conversar, de falar, de mostrar o que é bom, o que é ruim, o que a gente acertou, o que a gente errou, enfim, isso aí. Isso aí, sem dúvida, porque é o seguinte, quem conhece, quem viaja, conhece os lugares por aí, conhece os perrengues, conhece o deslocamento, conhece ali os detalhes, consegue perceber se a história é verdadeira ou não, então, eu falo isso direto, às vezes eu ouço alguma coisa assim, de qualquer assunto que eu domine, aí eu falo assim, o que essa pessoa acabou de falar aí, é difícil isso aí acontecer desse jeito, então você já começa a adivinhar, você começa a detectar se aquela história é fantasiosa ou não, e eu sei aqui que o teu, te acompanha muitos anos aqui, desde que eu criei o BPMilhão.com, eu te acompanho, mas o que eu ia dizer é que, como eu também tenho um ano sabático aí, que foi mais ou menos trabalhando, eu fiquei um ano no deserto do Saara, então, também tem uma boa história para contar, e eu conheci muita gente, lá onde eu estava, tinha 33 nações, e você foi falando, os lugares que você foi, eu fui lembrando do rosto de cada pessoa desses países que eu conheço, e que eu já tenho um convite para visitá-lo, inclusive o Nepal, que é um lugar pequeno, dono do Everest, numa fronteira completamente conturbada, e só tem o idioma dele, ninguém no mundo conhece, eu falo, eu me parei já, e tem aí as duas grandes cidades, que é Porcará e Katmandu, e é um lugar que eu tenho vontade de conhecer, então, depois a gente pode conversar sobre viagem, mas como a gente está... O BPM, o BPM, deixa eu só fazer um parênteses, só para fechar, você falou de fronteira conturbada, é só para te mostrar um exemplo, de como a gente não consegue programar tudo na vida, e as coisas vão acontecendo, conforme a estrada vai passando, o objetivo da viagem era sair do Nepal e ir para o Tibete, entendeu? Esse era o meu roteiro inicial, só que aconteceu, quando eu estava na Índia, antes de ir para o Nepal, a China fechou a fronteira do Tibete, com o Nepal, ninguém mais passava lá, entende? Então, você pode ver que lá no primeiro semestre de 2013, em algum momento aconteceu isso, e daí eu não consegui, eu já falei, eu tive que reformular toda a minha viagem, a ideia era fazer o Tibete, entendeu? Depois do Tibete, andar no meio da China, entendeu? Depois ir, como que era mesmo? Depois ir pelo Vietnã, e depois voltar um pouquinho em direção à Tailândia, só que daí mudou tudo, porque a China fechou, agora eu vou para a Tailândia, vou fazer o inverso, entendeu? Então, assim, é só para um exemplo, é difícil programar tudo, né? Sensacional. E o BPMCast, que é justamente para a gente conversar sobre tudo, e associar, porque eu quero agora que você fale um pouquinho de como que foi a questão financeira dessa viagem, como que você se preparou, como que você gastou, você passou por vários países, várias moedas diferentes, né? Então, você teve que, você acabou de falar, a gente não consegue planejar tudo, principalmente numa viagem tão longa, então, você fez um planejamento, você calculou um gasto, você usou cartão de banco, como você fazia câmbio em espécie, conta um pouco essa parte financeira aí, para a galera que tem essa vontade de fazer uma viagem, um ano sabate, como que eles podem se preparar financeiramente para fazer isso daí? Olha, BPMCast, financeiramente, eu gastei menos com viagem do que se eu ficasse no Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque, assim, o pessoal que eu acompanhei no blog, já viu comentários, né, tudo, que eu prefiro muito mais alugar do que comprar um imóvel, né? Então, isso, tanto em termos financeiros, como também para você ter liberdade, né, para mudar quando você quiser, quando você tem vontade, não gostou disso, não gostou daquilo, você sai, pronto, você não tem o apego, né? Você não fica apegado ao imóvel, geralmente, quando a gente compra imóvel, a gente se apega, né? A gente deixa, às vezes, de curtir outras coisas, por causa do imóvel. Então, eu sempre gostei do aluguel. E nesse período, eu até tinha um apartamento em Itu, que eu morava em Itu, né, quando eu trabalhava lá, eu aluguei o apartamento em Itu, mas daí eu aluguei um apartamento em Campinas, que Campinas era onde minha filha morava, e ela veio morar comigo. Então, ela ficou um tempo morando comigo, né, e só que no ano seguinte, ela ia fazer o vestibular. Aliás, ela fez o vestibular no ano, que eu fui viajar, para a pessoa arquitetura, passou tudo tal, e daí ela ia ficar meio mais independente, né? Então, foi daí que eu pensei, se, pô, agora eu posso tirar um pouquinho de tempo, entendeu? Viajar e tal, porque agora ela já está, assim, entre aspas, encaminhada, né? Então, foi, assim, o mote, o momento que eu decidi viajar. E o que eu fiz? Como ela tinha também a oportunidade de morar na casa da mãe, eu também não queria deixar uma pós-adolescente morando sozinha no apartamento, né? Eu expliquei para ela, se eu fico um tempo morando com a sua mãe, em tudo que eu vou devolver o apartamento. Então, nesse de devolver o apartamento, o que eu economizo de aluguel, o que eu economizei de condomínio, o que eu economizei de internet, de TV a cabo, e você lê mais o quê? Conta a energia elétrica, etc. Quando você junta tudo, BPM, você tem um montante mensal que eu não cheguei a gastar tudo isso na viagem, para você ter ideia. Porque na época também eu peguei o dólar barato, relativamente. Eu não vou lembrar de número, mas com certeza era abaixo de R$3,00, talvez R$2,50, né? Então, assim, tudo ficou um pouco mais fácil, entendeu? Então, assim, o meu orçamento, naturalmente, ele ficou abaixo do que eu gastava aqui. Porque também tem os gastos de lazer, né? Eu sempre, por exemplo, assim, a gente vai no restaurante à noite, a gente vai no barzinho, tudo isso são gastos que a gente talvez, a gente talvez não, a gente não gasta lá, principalmente em países da Ásia, onde o custo de vida é muito barato. Então, por isso que tudo ficou mais barato. Assim, se você for pegar todo o período que eu viajei, que eu gastei, foi menor do que eu gastaria se eu tivesse ficado no Brasil morando no mesmo apartamento. Entende? Então, isso financeiro não foi uma preocupação. Na verdade, economizei dinheiro viajando. E, bom, daí você me perguntou como que foi o esquema, né? Eu levei um pouco de dólar, mas foi pouco, entendeu? Só para emergência mesmo, escondi num compartimento secreto, no bagagem e tal, do mochilão. Só ia tirar aquele dinheiro realmente se acontecesse alguma coisa muito grave. Tinha também uma reservinha, porque eu tinha duas mochilas, eu tinha um mochilão grande e tinha uma mochilinha menor, onde eu levava o... como que chamava aqueles notebook, netbook, né? Antes tinha uma época de netbook, eu comprei um netbook de 10 polegadas, né? Então, cabia numa mochilinha pequenininha. E daí, também no compartimento, eu colocaria lá um dólar. Se por acaso roubasse o mochilão, eu tinha um pouquinho de dólar na mochilinha. E se roubasse a mochilinha, eu tinha um pouquinho de dólar no mochilão, entendeu? Então, assim ficou difícil. Só um adendo disso aí, eu também faço esse split aí com dinheiro, né? Aí eu boto um pouco no bolso da calça, um pouco na mochila, um pouco no bolso do casaco, porque se acontecer alguma coisa, às vezes eu vou perder alguma coisa e não vou perder tudo, né? É, é basicamente isso mesmo. É, mas a minha esposa, rapaz, ela briga comigo que eu acabo perdendo alguma coisa. Eu coloco, não sei onde está, e eu já perdi aí, se não me engano, foram 800, quase 900 dólares, cara. Uma vez eu voltei de Nova York, cadê que eu achava esses 800 e poucos dólares? Não achei até hoje. Então, é uma questão de dividir dinheiro, a minha mulher já olha para mim e fala assim, então segura aí você, porque senão eu vou dividir aqui tudo, porque é o do meu instinto não deixar tudo no mesmo lugar. É, tem que lembrar, né? Se dividir mais, tem que lembrar. Mas as minhas divisões de dinheiro foi só isso. Daí eu tinha uma pochete que ficava na minha cintura, que eu usava, aquele negócio de segurança, né? Que o pessoal chama, cinto de segurança. Daí eu colocava os cartões lá. Eu basicamente, eu usei meu cartão de banco, tá? Eu fiz todos os resgates em moeda local, através do meu cartão de banco. Um cartão de banco do Brasil? Do Brasil mesmo? É, do Brasil. Do Brasil. Então, assim, na época era o Bradesco. Daí eu era, eu não sei se tinha alguma coisa a ver, aquele segmento prime e tal, tudo, mas eu liguei para a minha gerente, falei que ia fazer isso e aquilo. E ela falou que não, seu cartão está habilitado em qualquer caixa que tenha o Master, acho que era Mastercard, Seahawks, alguma coisa assim, entendeu? E quase todos os caixos que eu fui tinha isso. Então, eu tirava em dinheiro local. Então, eu nunca acumulei muito dólar, entendeu? Então, eu usava tanto cartão de crédito quando fosse conveniente, por exemplo, em passagens aéreas. Pagava tudo em cartão de crédito via internet. E daí, quando eu precisava de dinheiro local, eu ia numa máquina ATM, entendeu? E fazia o saque local mesmo. Não me preocupei naquela época, BPM, falando sério, se fosse hoje, talvez eu teria pesquisado taxa aqui, taxa ali, o que era melhor, o que não era. Hoje, também, isso foi em 2012, a gente tem que considerar isso. Hoje, tem muito mais opções, na época não tinha tanta, e eu não me preocupei tanto com isso, entendeu? Até porque a viagem não ia ser tão cara, então, não me liguei muito nesses detalhes. Então, foi assim, eu não sei se eu, na verdade, eu não lembro se eu paguei muito caro tarifa, se eu não paguei, não fiquei fazendo essas contas, entendeu? Porque o dólar estava barato em si, então, não era isso que ia atrapalhar muito a viagem. É, então, eu faço isso também, né? Só que, hoje, de todas as viagens que eu já fiz aí, o dólar hoje impacta muito, né? Porque na época, 2002, eu lembro bem, eu fui para Orlando em 2011, o dólar era 1,80, e como eu faço aquele estudo do dólar, né? Eu boto ali o estudo do dólar dos últimos 10 anos, cara, era 1,80, 1,70, quando muito era 2, 2,10, e agora o dólar está quase 6, agora está caindo um pouquinho, até está na casa 2,25 ali, mas a gente está falando aí de um aumento de mais de 100% em 5, 6 anos, né? Ah, sim, hoje seria totalmente diferente, com certeza. É, e aí, e aí, qual foi a melhor maneira que eu achei, né? Uma conta num banco no exterior, hoje eu tenho conta no BB Miami, também tenho conta no Wells Fargo, e o câmbio do banco lá nos Estados Unidos é muito, muito mais favorável do que qualquer banco brasileiro. Então, se você for sacar, converter de dólar para a moeda local do país que você tiver, é muito melhor do que converter de reais, porque nosso sistema financeiro exige que você faça uma conversão para dólar e depois para a moeda local, né? Sim, é verdade. Tudo que você vai fazer, sem dólar, é convertido para dólar e de dólar para reais, né? Então, o interessante é exatamente isso daí, para quem quiser viajar, manter aí, fazer um caixa aí, durante uns 2, 3 anos, já em dólar, manda para a corretora, né? Se for o caso, manda para a Avenue, deixa lá na conta, se não tem conta no banco, e aí quando puder, abre, depois é só o cartão de débito, e aí é do jeito que você falou, né? Realmente fica muito, muito mais fácil viajar só passando o cartão e sacando em moeda local. É verdade, aí a gente tem umas taxas a mais. Uma coisa que eu fiz também, que eu estava lembrando aqui, eu tinha um fundo de dólar. Então, assim, eu sempre quando eu sacava, deixava acumular um pouco e tal, mas sempre eu resgatava do fundo de dólar para cobrir o valor dos meus sacos, entendeu? Então, assim, sempre assim, se o dólar tivesse aumentado um pouco, ou tudo, eu estaria ganhando no fundo, perdendo no fundo, e ganhando e perdendo nos sacos, entendeu? Então, isso ajudava a equilibrar um pouquinho a viagem também. Show! E aí, bom, de viagem tem muita coisa para falar, mas aí a gente pode até conversar sobre outras coisas, vamos falar aqui mais sobre coisas do blog, né? Fala um pouco, então, da liberdade política, que eu acompanho você lá, vejo que você tem uma visão muito bacana. O que você traz aí no seu blog, lá sobre essa parte da liberdade política? Para o pessoal que está ouvindo aqui, né? O que eles vão encontrar lá sobre essa parte de liberdade política? Liberdade política tem vários textos lá, BPM, só que eu não estou atualizando, tá? Mas também são textos que não envelhecem, né? São textos, assim, de filosofia, autores, por exemplo, como John Locke, Anne Rand, são, assim, eu li muitos livros, depois que eu também saí do emprego, com o tempo, né, você acaba preenchendo ele com coisas que você queria fazer antes que não podia, né? Então, eu comecei a ler bastante, né? E uma das áreas que eu gosto muito de ler é sobre filosofia política. E eu sempre gostei dessa área do libertarianismo, vamos dizer assim, porque é o liberalismo clássico, na verdade, né? O termo liberalismo, hoje, ele ficou meio, sei lá, deturpado, vamos dizer assim. Se a gente fala de liberalismo para o americano, para ele, lá é a esquerda, né? Então, assim, é difícil, assim, a gente, para explicar direitinho o que a gente pensa, eu acho que o papo tem que ser mais extenso, maior, porque as pessoas, às vezes, entendem como uma coisa diferente. E ainda mais nesses últimos dois anos também, eu acho que piorou muito o conceito, a compreensão que as pessoas fazem do liberalismo, entendeu? Porque, por causa do governo em si, que não é quase nada liberal, entendeu? Tem algumas coisinhas lá que são, mas tem outras coisinhas que não são. O governo que fala que é conservador, mas é o conservador estilo brasileiro, entendeu? Não é o conservadorismo real, de autores como o Russell Kirk, como, por exemplo, o Ortega e Gasset, entendeu? Se você ler esses caras, você vê que é muito diferente do que as pessoas acham, o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo aqui no Brasil. Então, assim, basicamente, o liberalismo clássico, liberalismo inglês, tudo, ele prega que o Estado, ele não tem que interferir nas liberdades individuais, ou interferir no mínimo possível, entendeu? Para manter uma certa, entre aspas, governabilidade. Existem os mais radicais, né? Que são os ANCAP, né? Os anarcocapitalistas, né? Que pregam a dissolução total do Estado. Eu não vou muito por essa linha, né? Eu acho que é muito difícil, pelo menos nos próximos 100 anos, isso acontecer de uma forma ordeira, né? De uma forma que não seja revolucionária, né? E o conservadorismo, ele abomina exatamente as revoluções, né? Porque a gente entende que a humanidade, hoje, é muito melhor do que no passado. Tudo que nós sabemos, né? Nós sabemos mais, nós conseguimos avançar, porque a gente sempre, né? Parafraseando o Isaac Newton, a gente sempre esteve nos ombros de gigantes, né? Então, a humanidade é assim, é uma evolução constante de conhecimento sobre conhecimento. Então, o conservadorismo, ele não prega nenhum tipo de revolução. A gente tem que repensar, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, entendeu? E fazer as coisas com calma. E o anarcocapitalismo, né? Embora seja o libertarianismo mais radical, prega alguma coisa nesse sentido. Então, não. Então, eu sou um pouco do meio termo. Eu acho que o Estado, ele tem que sair de vários setores da economia, ele tem que eliminar... Nossa, o Brasil tem tanta lei ridícula, entendeu? Que impede que nós tenhamos liberdade de empreender, liberdade de expressar, liberdade, sabe? De fazer qualquer coisa. Tudo tem regra, tudo tem lei, entendeu? E o liberalismo, ele luta exatamente contra isso, entendeu? Contra essa interferência constante do Estado na nossa vida. Então, muitos textos do blog têm nesse sentido. Tem um pouco de viés na economia, tem também viés em outros aspectos da vida também, entendeu? Não só a economia. E é basicamente sobre isso que falam esses textos. Eu falo muito sobre livros que eu li, né? Faço resenhas de livros, explico o que o livro fala tudo e tento convidar o leitor a ler esses livros, né? Porque ler os clássicos do liberalismo, do conservadorismo, vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Talvez um conhecimento que elas nem imaginem que possa existir nessa briga política, nessa baixaria que é o Brasil hoje. Eu concordo plenamente. Eu sou da mesma linha. Eu li o Manifesto Libertário aí há pouco tempo e é muito radical, né? Tudo que é muito radical acaba que não vai funcionar. Eu defendo também um Estado mínimo, mas o interessante é isso, né? Então, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, tem vários textos bacanas lá no blog do André. Então, entre lá para dar uma olhada. Tem bastante coisa lá e você vai encontrar, então, um pouco mais dessa visão libertária, mas sem radicalismo, né? Porque você comentou um negócio aí, cara, que está difícil conversar hoje, né? Hoje em dia, acho que as pessoas não sabem mais o que é conversar. Se você chega e fala uma ideia diferente ou se você quer detalhar, detalhar alguma ideia, então, aí, pronto, vocês te taxam de alguma coisa, né? E se essa é a sua ideia, por um acaso, por um encontro, a ideia de qualquer político que seja, que não seja um político que a pessoa com quem você está falando, né? Da mesma linha, pronto. Aí já te taxa disso, daquilo, direita, esquerda, bolsominho, então, morta-bela, enfim, está difícil conversar. Tudo é politizado, né, DTM? Tudo. Você não consegue falar alguma coisa, isso aí é sempre virado para o aspecto político. É, complicado. Então, vamos falar um pouco aqui da parte financeira e investimentos, né? Porque o seu blog agora tem uma grande área aí da liberdade financeira. Você que chegou lá, alcançou, tem bastante história para contar para a gente, já tem muita coisa que está lá no teu blog, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é a série que você faz ali dos robôs, né? Você começou ali, se não me engano, foi em 2018, né? Isso, dos robôs foi. É, então, conta um pouquinho para a gente aí, porque ainda tem gente que acredita em mágica, acredita em ganho rápido, acredita que é só colocar 5 mil ali que vai virar 2 milhões, enfim, né? E aí tem essa tua parte lá no site que eu acho muito bacana. Então, quem ainda tem dúvidas sobre robôs de investimento, se vale a pena, se não vale, qual as taxas, se é seguro, se não é, então agora o André vai falar um pouquinho aqui para a gente e depois tem como se aprofundar lá no site dele. É, então, só voltando um pouquinho para explicar o porquê que apareceu essa série, né? E quais foram os outros que apareceram depois, foi assim, a partir de 2014, eu comecei a perceber que, assim, eu fiquei 4 anos na faculdade, né? Na universidade, eu viajei bastante nesse período, né? Fiquei morando com minha filha, com a coisa da minha filha, etc. Então, eu larguei um pouquinho a luz dos investimentos. E daí, eu vi que a rentabilidade acabou piorando um pouquinho, etc. E tal, não, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa e tal, né? Daí, quando eu saí da faculdade, eu vi também que a Dilma estava fazendo aquela bagunça no país, entendeu? Não ia dar para abrir academia porra nenhuma. Salário de educador físico com droga, entendeu? Então, eu falei, não, eu vou ter que me virar com os meus investimentos, né? Daí, eu falei, não, agora eu vou virar gestor, entendeu? Para valer. Uma coisa que eu nunca tinha oportunidade de ser, assim, full time, vamos dizer assim, né? Porque antes eu trabalhava, depois eu fui fazer faculdade, e só que aí, voltando da viagem, me formando e tal, 2015, 2014, 2015, vamos lá, vamos agora virar gestor. Daí, eu comecei a pesquisar, fazer stock picking, pesquisar a empresa, analisa balança, etc, 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 tal. E daí, eu fui vendo o quê? Fui vendo, assim, durante esses anos, 2014, 2015, 16, 17, 18, é assim, o meu tempo também começou a, assim, ficar puxado, entendeu? Eu saí do emprego para ter uma certa liberdade e tal, só que daí eu vi que eu tenho que ficar agora monitorando meus ativos, vendo o que está caindo, o que está subindo, vendo se dá para realizar o lucro aqui, vendo se dá para comprar um pouco daquele ativo que caiu e tem bom fundamento aqui, entendeu? E rebalança na carteira, e isso vai tomando algum tempo seu, né? Então, assim, eu comecei a me desvirtuar um pouco daquela ideia de ter mais tempo e liberdade, embora eu tivesse, lógico, muito mais tempo e liberdade de quando eu era empregado, né? É só a minha posição relativa, né? Eu queria ter um pouco mais, vamos dizer assim. E daí, em 2018, eu comecei a, começaram a aparecer aqueles robôs de investimentos, a Monetos, a Vérios, a Warren e a Magnetis. Eu falei, será que isso aqui pode ser uma boa, tal, não sei o quê? Daí, eu fui pesquisar tudo e comecei a colocar algumas coisinhas lá e decidi fazer uma série no blog que monitorava a rentabilidade mensal de cada um. Então, eu investi nos quatro, né? Um valor pequeno, inicialmente. Frequentemente, assim, regularmente, alguns meses eu colocava o mesmo aporte em cada um deles, tal, e fui monitorando a rentabilidade de cada um, né? E isso existe até hoje, tá? Isso começou em 2018, tem até hoje, funcionando, tal. A Vérios hoje não está mais. Por quê? Porque a Vérios foi meio sacanagem, tá? Desde o começo, a Vérios não deixou eu aportar em renda variável, tá? Os outros foram tranquilos pelo aporte que eu estava fazendo. Dava para colocar a parcela em renda variável que eu queria, que foi mais ou menos um terço, tal. A Vérios, não. A Vérios, na época, você tinha que investir 50 mil, entendeu? Para eles poderem colocar uma parte de renda variável. Poxa, se eu colocar 50 mil na Vérios, eu vou ter que colocar 50 mil todos, né? Porque eu quero fazer uma comparação, tal, né? E eu falei, não vou investir tudo isso em coisas que estão começando, né? Então, a Vérios ficou sem a renda variável. Ficou só renda fixa. E a comparação foi assim até uns dois, três meses atrás. Só que, há dois, três meses atrás, quem talvez seja cliente da Vérios sabe, eles mudaram da Rico para a Exinvest. E eu tenho aplicações de tesouro direto na Exinvest. Daí eles falaram assim, que eles não teriam como separar as coisas, entendeu? Que o meu tesouro direto ia ficar dentro da Vérios. Eu falei, não quero. O meu tesouro direto é meu, entendeu? Como que você vai? Que é o que o tesouro direto fica dentro da Vérios. Ah, não tem como, isso aqui é tá bom. Então tá, então tchau, entendeu? Daí eu cancelei a Vérios. Achei isso um absurdo, né? A gente tá falando de liberdade de escolha, né? Liberdade de você ter... Não, a Vérios entrou para a Exinvest e falou que teria que capturar os meus tesouros, os meus títulos de tesouro. Senão não poderia mais operar comigo. Eu falei, tchau. Então agora tá sendo feito sobre os três. Eu vou prestar o serviço para você do jeito que eu quero, aumentando o meu portfólio de certa forma, com o que você já tinha antes de entrar aqui. Pois é, eu não tenho a possibilidade de escolher. É ridículo, entendeu? É uma palhaçada. Nunca vi um negócio desse. Então hoje, quem for acessar lá, você vai ver que a comparação é só com a Magnetis. Com a Monetis e com a Warren, tá? Eu assim, a forma de operacionalizar, eu gosto deles, tá? Se fosse fazer um resumo, eu acho que eles têm uma boa plataforma, é facílimo fazer o depósito, é facílimo você setar o quanto de renda variável você quer na sua carteira. Então nisso, eu acho que eles atendem bem. Só que a rentabilidade até agora, para mim, não está tão legal, entendeu? A rentabilidade histórica. Eu acho que eles estão devendo um pouco. É lógico que ainda o prazo é pequeno, né? A gente tem que pensar em avaliar uma rentabilidade mais a longo prazo, mas até então não está muito legal. Porque hoje eu tenho como comparar também com outras carteiras que eu tenho, só para complementar, então, a ideia inicial de a gente ter mais tempo, né? Então eu comecei a fazer uma carteira com os robôs de investimento. Depois eu comecei a fazer uma carteira passiva com fundos de investimentos, tá? Esses fundos renomeados, né? De gestores, né? Verde, JGP, etc e tal. Essa é uma outra carteira. Tem a minha carteira ativa normal, né? Que é a minha carteira original, cheia de ativos e que eu faço com o próprio rebalanceamento. E agora também eu estou com uma carteira de ETFs, que eu comecei esse ano, em 2019. Uma carteira de ETFs com poucos ativos, tá? Onde eu faço apenas os rebalanceamentos através de uma condição prévia lá que eu coloco também no texto. Então o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo a comparação de todas essas rentabilidades, ali, das carteiras dos robôs, da minha carteira ativa original, da minha carteira passiva de fundo de investimentos, da carteira de ETFs e também eu estou colocando um fundo de fundos. também como, vamos dizer assim, como uma opção a mais básica possível para você se investir, entendeu? É só você aplicar no fundo e acabou, né? Então, para verificar se com o tempo a rentabilidade dele é compatível com alguma das outras carteiras. Porque no fundo, BPM, qual que é a ideia disso? É você fazer, é analisar o custo-benefício, entendeu? Porque cada uma delas tem um tempo diferente de gestão. Por exemplo, se você comprar só o FOF, entendeu? É a coisa mais simples do mundo, entendeu? O meu filho que vai nascer daqui a cinco anos, talvez ele consiga fazer isso diretamente. Então, não tem o que pensar. Você vai lá, tem um aporte sobrando, tem um dinheiro sobrando para aportar, vai lá e coloca no fundo e pronto, acabou. Entendeu? Talvez a única diferença é que você tenha que ter uma reserva de emergência em outro lugar, né? Líquida, em Selic e tal. E pronto. Fechou. A minha carteira ativa, embora eu esteja diminuindo bastante o meu número de ativos, é mais complexa. Entendeu? Eu já tive 40 ações, já tive 25 FIs, entendeu? Hoje está um pouco menor, estou diminuindo. Mas é assim, apesar de ela estar com o rendimento melhor, vamos dizer assim, em geral, ela exige muito tempo. Então, assim, eu estou aceitando um rendimento menor, sendo que eu tenho um menor tempo de gerenciamento de carteira, entendeu? Então, é esse balanço que eu estou fazendo com a rentabilidade acumulada dessas carteiras. Essa é a ideia da comparação. Então, eu acho muito bacana isso daí porque, na verdade, eu traço assim, faço um paralelo com a própria vida, né? Então, no início você acaba que corre mais, você trabalha mais, você estuda mais, você se desgasta mais, mas tudo isso é que, no longo prazo, você vai desacelerando e vai vivendo com mais tranquilidade, né? E o que você está fazendo é exatamente isso daí. Você já está fazendo os testes, fazendo esses cases de estudos aí. Então, quem te acompanha lá já vai pegar isso lá na frente, né? E aí, lá na frente, a gente já tem estudos, obviamente, né? Mas esses estudos, eles têm que estar sendo sempre atualizados, né? A gente vê ali, por exemplo, ah, não, mas o ETF, ele bateu, aí bota lá, ele bateu o índice X nos últimos 15 anos. Pô, mas aí, quando você pega o stock picking, aí você vê que bate o ETF porque o cara, no Brasil, só se ele entrou em Magazine Luiza, pronto, ele já bateu qualquer índice aí nos últimos anos, né? Então, fica uma discussão muito longa e, no fim das contas, com certeza, eu conheço várias pessoas que querem o seguinte, ó, eu já estou com esse patrimônio, a única coisa que eu quero é manter esse patrimônio, corrigir a inflação e, se vier alguma coisa a mais, para mim, está bom. E aí, esses estudos aí são ótimos para poder ver, ó, esse daqui é a rentabilidade dos últimos anos, não foi tão bom, do ETF melhor, ou até mesmo aquela proporção, né? Ó, bota um pouco do ETF e deixa um pouco aqui também nesse fundo e aí vai, é sensacional isso daí. É isso aí, lá tem toda a composição das carteiras, né? Então, assim, as pessoas podem ter uma ideia de como que elas estão, quais são os ativos, Quais são as locações, né? De cada setor e tal. E daí fica um pouquinho mais claro para as pessoas olhando lá. Show de bola. E, bom, eu ficaria aqui conversando com você horas e horas, mas aí as pessoas também têm... Eu mesmo costumo ouvir podcast correndo ou dirigindo, né? Então, acho que podcast aí entre 30 minutos e uma hora é o suficiente para que realmente as pessoas tenham atenção, né? Então, eu não vou me delongar muito nesse, apesar dele já estar grande, mas já vai ficar o convite aqui para os próximos. E, antes de terminar, eu queria que você deixasse, então... Aliás, espera aí, né? Você escreveu um livro, né? Agora há pouco tempo, né? É, não, espera aí. Antes da gente terminar, fala aí um pouco do seu livro e depois eu vou querer uma mensagem final aí para quem está buscando aí a independência financeira. Então, o livro, ele, assim... Se eu te falar que no final do ano passado eu não tinha, assim, uma ideia nenhuma de lançar, de fazer o livro esse ano, talvez você não acredite, entendeu? Tá, tá. Tinha uma ideia, assim, uma sementinha, assim, mas não tinha nenhuma ideia de fazê-la florescer esse ano, né? Só que esse ano, o que aconteceu, né? Primeiro, eu comemorei, né, entre aspas, assim, né, os 10 anos da minha IEF, né? Então, eu saí do emprego em 2010, né? Então, em 2020, estou fazendo 10 anos que eu estou totalmente vivendo por meios dos rendimentos da minha carteira de investimentos. Então, assim, então eu falei, poxa, legal, né? Seria legal, assim, fazer alguma coisa para comemorar isso, né? E daí o que aconteceu? Daí veio a pandemia, né? Por mais que a gente trabalhe em home office e tudo, né? A gente deixa de sair à noite, a gente deixa de sair mais de final de semana e tudo, então acaba sobrando mais tempo, né? Então, assim, falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer com esse tempo? Pô, será que agora é o momento, né? De escrever o livro e tal, não sei o quê? E daí o que aconteceu também no meio da pandemia? Nossa, minha mulher ficou grávida, entendeu? Vou ter um filho, poxa, depois acho que vai ficar difícil, né? Porque eu vou querer me identificar pra caramba, né? Esse moleque agora, vou acompanhar o conhecimento, vou ensinar tudo que eu puder, entendeu? E daí vai ficar mais difícil escrever o livro. Falei, pô, então tem que ser agora, né? Então, assim, eu peguei, assim, a maior parte do conhecimento, né? Até muita coisa eu escrevi no blog e tudo, e daí o que eu fiz no livro? Eu implementei com outras coisas, outras experiências de vida, tudo, e eu coloquei ele, assim, tudo que eu aprendi é conforme as etapas da minha vida, entendeu? Então, eu resolvi contar, assim, desde o comecinho, entendeu? Desde quando eu entrei na faculdade, em 1990, né? Como que foi aquela década maluca, né? Que eu não consegui acumular dinheiro nenhum e tal. Entrei no século XXI, né? Século XXI, com patrimônio negativo, entendeu? E daí o que eu fui aprendendo durante os anos 2000? No que eu li, o que eu vi, como que foi, o que eu comecei a investir, entendeu? E a cada momento, eu escrevi, em cada capítulo, o que eu aprendi naqueles momentos, entendeu? Então, eu fiz esse link em relação à minha vida. Então, assim, acabou saindo, assim, meio uma biografia, meio um modelo, né? De procurar independência financeira tem os seus altos e baixos, tem os seus erros e acertos. Você não vai acertar na primeira, né? Você vai ter que aprender bastante com testes, fazer isso, testar isso, testar aquilo. Se você conseguir analisar erros de outras pessoas, entendeu? E não cometer os mesmos erros, né? Acho que você adianta bastante, né? Os passos, você evita as mesmas coisas que atrasaram outras pessoas. Então, assim, o objetivo do livro é claro, não é ter lucro. Não estou colocando em editora nenhuma e tal. Ele está disponível na Amazon por e-book, ele está disponível no Clube dos Autores com impressão sobre demanda, se você quiser impresso. Mas o objetivo não é ganhar dinheiro, nada disso, até porque o lucro é mínimo. O objetivo é simplesmente disseminar o conhecimento, porque eu percebi que muita gente não tem acesso aos blogs, né? Muita gente fica naquele ecossistema da Amazon, muita gente talvez prefira ler um livro de papel, entendeu? Chegar na cama à noite, abrir as páginas e ler e tal. Então, assim, só o blog talvez fosse um pouco restrito, né? Então, as pessoas que me incentivaram a ler justamente para atingir um público que não vão lá, não fica vendo o blog. Porque se a gente for analisar, o seu público curte, o meu público curte. Mas a maioria das pessoas não ficam lendo coisas na internet, coisas sérias, entendeu? A maioria das pessoas vão lá para ver fotinho, gif, para ver videozinho, bobinho, entendeu? Então, assim, não adianta, entendeu? Você, de certa forma, o alcance é limitado. Então, a ideia do livro é justamente ampliar um pouco o alcance, entendeu? Dessas ideias que é possível você alcançar a liberdade financeira, que é tudo um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta, né? Os dois lados são importantes. O livro tem uma pegada muito grande também em simplicidade, em minimalismo, tá? Você não precisa de muito, né? Para se viver a felicidade real, estar além do dinheiro, além das coisas, materiais da vida. Então, ele tem uma pegada bem forte nesse sentido também. Ele não é um livro só de finanças pessoais. No fundo, é um livro sobre liberdade, né? Sobre aquele ponto que a gente estava conversando. Você, para ser livre, você precisa ter independência financeira. Esse é o primeiro ponto. E daí você faz o que você quiser com a sua liberdade, né? O dinheiro, no fundo, não é um fim, né? É só um meio para você conseguir o que você deseja. Ué, sensacional. Eu, cara, faço suas e as minhas palavras. Eu penso ainda em escrever um livro nessa ideia que você falou. Na verdade, o livro é exatamente contar a experiência, os erros, os acertos, criar atalhos para quem quiser chegar lá no mesmo objetivo, né? Mas esse projeto, ele fica um pouco mais para frente para mim. Eu tenho 40 anos, né? Você tem 48. De repente, até 48 eu escrevo o meu livro aí também. Está no tempo ainda. É, tem um tempo ainda aí. E, pô, muito bacana. Depois eu vou, inclusive, colocar o seu livro lá no BP Milhão. Tem lá a livraria do BP Milhão. Tem lá os livros que eu já li ou os que eu ainda vou ler, né? Que eu indico ali que são os livros que eu já li ou vou ler. Eu vou colocar o seu livro lá também. Porque tenho certeza que eu ainda não li o seu livro, mas ele vai entrar na lista lá de leitura. Mas eu acompanho o seu blog. Então, já sei que tem bastante coisa ali que eu já conheço, né? E, por fim, deixa aí uma mensagem. Então, para quem sonha em ter uma independência financeira, acha que não é possível, aqui, pô, no Brasil, essa comunidade Fire, ela não é tão grande. Quem é Fire, né? Que é o independente financeiramente mais cedo, né? Antes da idade lá. Acaba que fica com medo de falar que é. Você comentou aqui que trabalhou, acho que, 13 anos na mesma empresa? Foi 12 anos e pouco. Não chegou a 13, não. Então, 12 anos e pouco e você já estava cansado de trabalhar 12 anos e pouco ali. Caramba, tem gente que trabalha 45 anos na empresa, né? A gente não sabe se é porque quer trabalhar ali ou porque virou escravo da empresa, né? Mas daí, qual mensagem que você deixa para essa galera aí que acha que isso não é possível? É, a mensagem que é possível, é possível, tá? Existem exemplos, né? Eu falo por mim mesmo, né? O lance, assim, da possibilidade depende muito do objetivo que você tem na vida, eu acho, né, BPM? Porque, assim, você acompanha a finansefera. Você sabe que, às vezes, tem umas discussões, tipo assim, Ah, eu vou ser independente financeiramente para quê, entendeu? Eu não quero parar de trabalhar, eu não quero ficar em casa sem fazer nada, entendeu? Então, assim, muito dessa impossibilidade que as pessoas acham, talvez seja também devido, não só a impossibilidade de acumular dinheiro, mas a impossibilidade de curtir independência financeira, porque elas associam isso ao ócio, né? Eu acho que é um conceito muito errado. Na verdade, assim, a independência financeira é a aposentadoria antecipada, né? A aposentadoria antecipada é uma palavra meio pior, né? Um pouco pior porque, assim, a aposentadoria, ela está carregada com estigma, né? A palavra, né? Com esse problema de ócio, de incapacidade, etc e tal. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser independente financeiramente, é simplesmente você ter a faca e o queijo na mão na sua vida para escolher fazer o que você quiser, entendeu? Se você quiser continuar trabalhando, continue, entendeu? Mas será que não é muito melhor você ter lá uma carteira de investimentos, uma reserva boa? Porque você pode gostar de trabalhar agora, entendeu? Pode ser que daqui a cinco anos você se enche e não queira mais. Pode ser que apareça, sei lá, um chefe idiota do seu lado e você queira sair da empresa, entendeu? Não seria muito melhor você já ter uma reserva, você ser independente financeiramente para você poder decidir, para você poder ter a liberdade, entendeu? De pedir demissão e fazer o que você quiser. Muita gente, às vezes, gosta um tempo de trabalhar, depois não gosta mais e fica preso porque não tem grana, cara. Eles precisam ter o salário todo mês para sustentar a família e fica naquela aflição de ter que acordar cedo, trabalhar, fazer isso, aguentar chefe chato, não sei o quê. Por quê? Porque, sabe, não acreditou na ideia, entendeu? A ideia é justamente isso, ter liberdade. Então, o primeiro conselho que eu dou, entenda o que é a independência financeira. Não faça uma distorção de ósseo, de preguiça, de ficar em casa sem fazer nada. Segundo ponto, é ver o seu perfil, entendeu? A pessoa, assim, quando eu falo perfil financeiro, existem dois tipos, né? Existe o perfil de investidor e o perfil de investimento. As pessoas são muito mais ligadas no perfil de investimento, que é aquele, ah, eu gosto do investimento arrojado, moderado e conservador. Só que o seu perfil de investidor é muito mais importante. O que é o perfil de investidor? Você vai ter que decidir o quanto de tempo e o quanto de interesse você quer se dedicar ao mercado financeiro. Isso é essencial para saber que tipo de carteira você vai montar. Então, assim, se você não tem um viés que curte o mercado financeiro, que vai ficar lá fazendo o stock picking, etc. e tal, então nem começa a comprar uma ação individual, entendeu? Eu compro no ETF, entendeu? Porque é muito mais fácil a gestão. Pode ser que o rendimento a longo prazo seja um pouquinho pior, mas o que você vai ganhar de sossego, de tranquilidade, não tem palavras, entendeu? É muito melhor você deixar um pouco de rendimento na mesa e ter paz na sua vida. Então, assim, veja qual é o seu perfil. Você quer ser um cara que vai viver de investimento, vai trabalhar direto nisso, ou você quer simplesmente deixar uma carteira lá legal, uma carteira boa, mas mexer com ela só uma vez por mês, etc. Isso é essencial para você ter sustentabilidade, entendeu? É igual você começar uma dieta radical, entendeu? Você não aguenta, você vai voltar a comer bobagem, entendeu? Ou você vai na academia fazer um treino radical, você não aguenta, você vai voltar ao estresse, ao estresse, não, você vai voltar à rotina, sem academia, sem nada, entendeu? Ao ócio. Por quê? Porque você tem que ter sustentabilidade. Então, analisa direitinho o seu perfil, vê o que você quer e não dê dois passos além. É por isso que é importante, eu acho, que ler e aprender com quem já passou, entendeu? Para saber o que eles podem esperar dessa vida de investidor, dessa vida de carteira de investimentos. Não sei mais. O que eu lembro agora, BPM, é isso. Eu acho que tem muita coisa no livro, talvez, assim, eu poderia fazer uma lista, acho que o tempo está ficando curto, mas, assim, é basicamente isso, é aprender, assim, ler bastante e não dar mais espaço com a perna. Acreditar que é possível, mas saber como que você vai montar essa carteira, isso é essencial, eu acho. É, bom, eu vou resumir até o que você falou, eu conheço a ti mesmo. Eu comento muito que é, ah, esse aqui é bom, aquele é ruim, qual que é o melhor? Eu falo, para tudo. Primeiro, o que você quer? Qual é o seu perfil? Qual é o seu objetivo? Então, isso que eu acho bacana, a questão de mentoria, eu comecei a fazer mentoria há pouco tempo, com a agenda pequenininha ainda, mas a primeira coisa que eu falo é você já sabe o que você é, onde você quer chegar, porque você precisa se conhecer, saber o que você quer, o que você tolera, e aí a gente vai traçar o caminho em busca disso aí. Então, é... Não tem respeito com certeza, né? Não tem, ninguém consegue viver em paz tendo um perfil e olhando para o que o outro que tem um perfil diferente está fazendo. Aí, pô, né? Vai ver o cara operando opções e aí ele fala que está ganhando, aí você não aguenta ver variações de mais de 3%, aí você fala, caramba, também... Então, a primeira coisa é conheça-se... Exatamente. ...a si mesmo, né? E aí o resto é só seguir aí meia dúzia de blogs e sites que gostem de falar sobre o assunto que já vai ter bastante material para estudar, né? Legal. E rapidinho, BPM, só para fechar, só para fechar rapidinho, é uma coisa que eu falei muito no livro também, que eu esqueci, agora acho que é importante, é a palavra equilíbrio, né? Tem muita gente, por exemplo, que aporta tudo e não vive o presente, né? Buscando garantir o futuro e tem o inverso, né? As pessoas que são as mais perdulárias, né? Que gastam tudo e não guardam nada para o futuro. Se você não tem um equilíbrio nisso, cara, você está ferrado, porque você também não vai aguentar. Aquele cara que aporta tudo e vive que nem mendigo também, que vive, sabe, não querendo gastar dinheiro para nada, uma hora ele vai surtar, entendeu? Então, você tem que ter o equilíbrio entre viver bem o presente, mas garantir também o futuro. É uma coisa que eu falo bastante no livro também. Cara, sobre o equilíbrio, eu já escrevi uns três, quatro pôs e eu disse, pô, é outra coisa interessante. Eu tenho um amigo dos dois lados. Eu tenho amigos que... Ah, não, não vou investir, porque o cara começa a investir em 300 reais, aí rende lá 2 reais, aí ele fala, pô, vou ficar colocando 300 todo mês para ganhar 2 reais. 2 reais eu acho na rua. E aí, pronto, não começa, né? E, por outro lado, cara, eu tenho amigos que já têm um patrimônio bom e não cria momentos com a família. Então, uma coisa que eu falo demais também, eu tenho amigos que já moraram no exterior, já moraram nos Estados Unidos. Eu tenho amigos que moraram nos Estados Unidos com filhas, crianças, e não levou as filhas à Disney. Eu falei, cara, se você não entende o que é a magia, vamos tirar as questões de consumismo. Assim, olha para uma criança, o que é uma fada para uma criança, a magia dos brinquedos, ir lá, enfim. Eu falo, cara, se você estava lá e não levou, daqui do Brasil, você não vai levar nunca. E uma coisa que eu falo muito é a questão de criar memória. Então, você passa o ano inteiro dentro da sua casa com o seu filho e com a sua filha. Você não cria a mesma memória do que você pegar e fazer uma viagem para algum lugar, descobrir, enfim. Eu falo isso porque eu já fiz uma viagem com a minha filha pelos Estados Unidos, Califórnia. A gente alugou, na época, um Mustang conversível, só eu e ela. Ela tinha 15 anos e isso aí vai ficar na mente dela para sempre. Depois, nós fizemos uma viagem, rodamos o Uruguai inteiro, passando por vários pontos no Uruguai, só eu e ela também. Aí já fomos para Nova Iorque. Então, assim, criar memória. E aí é o que você falou, a questão do equilíbrio. Então, se você equilibrar que esse daqui é para viajar e criar uma memória, esse daqui eu vou investir, aí, cara, eu acho que realmente equilíbrio é a chave de tudo. É isso aí. Legal, cara. Cara, muito obrigado pelo papo. É um papo aqui leve. A gente já está conversando aqui há mais de uma hora, mas é um papo muito leve. Tem muito conteúdo aqui para a gente explorar, que aí depois a gente vai, vou te convidar outras vezes, com certeza, e a gente vai pegar um assunto específico desse aqui e a gente vai detalhar um pouquinho mais, porque agora a gente só apresentou o catálogo de assuntos que a gente pode desenvolver aqui. Ah, legal, cara. Obrigado, cara, pelo convite. Foi muito legal. Foi super descontraído, né? Até, assim, eu até peço desculpas, assim, que a gente não combinou nada, né, cara? Tudo que a gente está falando aqui foi de bate-pronta, assim, não teve estudo nenhum. Foi ontem, né, que você comentou, ah, vou te convidar, não sei o que e tal, né? Então, não teve pauta, não teve nada. Então, foi uma coisa, assim, bem, assim, é um bate-papo bem legal, assim. Com certeza, ficaram coisas para falar, mas a gente tenta tirar o atraso nas próximas conversas. Beleza, André. Muito obrigado. E para você que está aí ouvindo o BPMcast, não deixe de comentar, então, tanto no YouTube, qualquer lugar que você quiser, o que você achou desse BPMcast aqui, qual o assunto que você acha que a gente deveria trazer num BPMcast específico, né, para a gente desenvolver mais aí qual é a área que você quer debater aqui com a gente, a parte de viagem, a parte de liberdade financeira, a parte de filosofia política, enfim, aqui é para a gente ficar batendo papo e a gente não combina, tá? Então, não combina a pauta, né? A gente, eu convido aqui, a pessoa aceita, vem aqui e na hora o assunto vai fluindo. Ficamos por aqui, então, e nos vemos no próximo BPMcast. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau,